Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Holanda, eu sou neurologista com formação pelo Hospital das Clínicas da USP e tenho especialidade em doenças neuromusculares, que são os grupos de doenças que acometem os neurônios motores, os nervos e os músculos, e tenho um interesse especial em estudar as doenças do neurônio motor, entre elas a esclerose lateral miotrófica, a ela. A neurologia é uma especialidade de extrema importância para a esclerose lateral miotrófica, pois é a especialidade que estuda essa doença, que diagnostica essa doença. Então, dentro da neurologia existem diversas doenças que simulam a esclerose lateral miotrófica. Então, somente um neurologista bem formado, com um exame clínico bem feito, consegue realmente firmar um diagnóstico bem feito de esclerose lateral miotrófica. Além disso, foram grandes neurologistas que historicamente descreveram a esclerose lateral miotrófica, dentre eles, um neurologista muito famoso, francês, chamado Charcot. Tanto é que um dos nomes da esclerose lateral miotrófica é doença de Charcot. Então, a neurologia é essencial para o correto diagnóstico da esclerose lateral miotrófica, para coordenar toda a equipe de tratamento e para as pesquisas que estão sendo desenvolvidas no âmbito do tratamento dessa doença. Bem, e o que é a esclerose lateral miotrófica? A esclerose, a ela, é uma doença do neurônio motor, que tem por uma característica peculiar de acometer os dois principais neurônios motores que controlam a atividade dos músculos, o neurônio motor superior e o neurônio motor inferior. Ela é a única doença que acomete simultaneamente esses dois tipos de neurônio e leva à morte progressiva desses neurônios. Então, a ela está dentro do grupo das doenças neurodegenerativas. É uma doença ainda que a gente não sabe exatamente qual a causa, o que inicia essa neurodegeneração desses neurônios motores, que estão localizados tanto no córtex cerebral quanto ao longo da medula espinhal. E o tratamento da doença hoje se baseia muito no controle dos sintomas com medicamentos, em alguns medicamentos que aliviam a progressão, alentecem um pouco a progressão da doença e, principalmente, no manejo de todas as outras complicações que a gente sabe que vem junto da doença, da insuficiência ventilatória crônica, da desnutrição, da caquexia, do quadro de alteração de humor e todos os outros sintomas que prejudicam o paciente no dia a dia. É desse grupo de sintomas e desse tanto de complicações e manifestações que tem a doença que daí que vem a importância do manejo multidisciplinar na ela. Então, pela doença não ter uma cura, não ter um tratamento específico ainda, o nosso tratamento é muito mais global de todas as complicações que acompanham a doença. Então, é de extrema importância a participação de vários profissionais da área de saúde no manejo, no tratamento do paciente com ela, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Então, é de extrema importância a participação do fisioterapeuta, seja ele da parte motora, da parte respiratória, a participação do terapeuta ocupacional, a participação da fonoaudióloga, da avaliação nutricional, de outros médicos como fisiatra, pneumologista e também da psicologia. Então, você vê que é uma doença muito complexa, que envolve muitos profissionais e é essencial que o tratamento adequado e a qualidade do tratamento seja conseguida com a participação de todos esses profissionais. E eu queria finalizar aqui falando para vocês que, apesar da ela ser uma doença até hoje ainda incurável, com tratamentos muito mais paliativos para alentecer a progressão da doença e para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, que você, que é portador de ela, não perca as esperanças que existe uma gama de estudos realizados e muitos avanços na neurologia ocorreram nas últimas décadas no sentido de tratamento e de melhorar o manejo dessa doença. Eu acredito que a gente está muito próximo, se não da cura, de um controle absoluto dessa doença. E eu queria deixar um recado que a Associação Procura da Ela, ela tem desenvolvido um trabalho de levar conhecimento, de realizar eventos para divulgar essa doença, para os profissionais de saúde entenderem melhor como é essa doença, como ela se manifesta, os sintomas e principalmente sobre o tratamento e o manejo clínico dela, que ainda é muito pouco difundido na área da saúde.